Um santo e abençoado dia a todos do canal, sob a intercessão de Santa Juliana Falconieri, a santa do dia, 19 de junho. Vamos conhecer a história e a oração? Juliana, jovem muito bonita, tinha um talento indiscutível. Era uma daquelas mulheres que faziam os homens perder a cabeça. Não importava da época. Juliana viveu na Idade Média e sua cidade, Florença, foi berço de Dante Alighieri, do qual é contemporânea. Na cidade em que se combatia uma áspera luta entre guilfos e gibelinos, entre vértices da tiara e da coroa, se expandem cada vez mais forças que partiam de baixo, que pretendiam impor seu gênio empresarial. Juliana fazia parte destas forças por causa do seu sobrenome, Falconieri, que em Florença, no final do século XIII, era uma poderosa família de comerciantes. Não era só a riqueza que reinava no palácio dos Falconieri. Transparecia também certa riqueza imaterial e poderosa, a fé cristã, que havia levado um descendente da linhagem a se retirar totalmente e se dedicar a Deus. Alexi Falconieri, irmão do pai de Juliana, foi um dos sete fundadores dos servos de Maria. Ela ficou encantada pela escolha do tio, que foi para além dos esquemas de uma família que só queria ganhar dinheiro. A jovem cresceu, desconsiderando a sua beleza. No entanto, recebeu diversas propostas de casamento, que as rejeitou com muita graça. Ela era muito atraída pela vida religiosa, ao invés da mundana das mulheres florentinas. Preferiu um manto escuro e largo, como aquele que seu tio usava. O mesmo manto foi logo vestido por outras moças da rica burguesia, que, seguindo o exemplo de Juliana, estavam mais propensas a servir aos pobres do que a serem reverenciadas por eles. A mantelate, mulheres que usavam manteletes, foram rebatizadas pela igreja, tornando-se o ramo feminino dos servos de Maria. Eram mulheres de contemplação, de joelhos e de caridade contínua pelas ruas. Nas quartas e sextas-feiras, elas não tocavam nenhum tipo de comida. No sábado, se saciavam com pão e água. Florença começou a conhecê-las como semeadoras de concórdia, em um âmbito de vinganças cruzadas que ensanguentavam a cidade da flor de lixo. Os sacrifícios das mantelates eram a única arma para acabar com aquele período de tanto ódio. Juliana, em comparação às suas companheiras, tinha algo a mais para oferecer. Há muito tempo sofria de dores de estômago, dores latejantes, daquelas que irritavam qualquer um até o mais, os mais tenazes. Aos poucos, a jovem mantelata, que se tornou mulher e guia há décadas do seu convento, não conseguia mais engolir sequer aquele pouco de comida que servia para sustentá-la. Assim, dia 19 de junho de 1341, parecia ter chegado ao ápice de uma história absurda. Aquela mulher de Deus, prestes a falecer, foi proibida de receber até a Eucaristia pelo temor que não conseguisse engolir a hoste consagrada. Por isso, Juliana pediu que fosse colocada sobre seu peito, como se fazia com os doentes da época, enquanto o padre acompanhava tal gesto com a oração. Porém, narra-se que aconteceu uma coisa incrível com Juliana. A hoste desapareceu. Ao falecer, Juliana foi colocada no caixão pelas suas co-irmãs, que em certo momento descobriram no lugar do coração uma mancha roxa do tamanho de uma hoxa, como se ela tivesse ficado impressa no seu corpo. Até hoje, as mantelate trazem em seu hábito religioso esta marca como recordação da última e prodigiosa comunhão da sua fundadora. O Papa Clemente XII a canalizou em 1737. Santa Juliana Falconelli, rogai por nós. Amém. Oração. Oração a Santa Juliana Falconelli. Com muita fé, façamos nossas preces. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oremos. Ó fiel esposa de Jesus e humilde serva de Maria, Santa Juliana, vós que pela prática das mais heróicas virtudes, especialmente a virtude da penitência e do amor de Jesus, no Santíssimo Sacramento, chegastes aos mais alto pico da perfeição cristã e mereceste ser alimentada milagrosamente com o pão dos anjos em vossa agonia. Alcançai-me a graça de viver uma vida santa no exercício de cada dever cristão e de ser capaz de receber no momento da morte o conforto dos santos sacramentos, de modo a ir convosco para a bem-aventurada felicidade do céu. Amém.